Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Eu, eu consigo, é que era exatamente a origem do Wesley. Pô, o Wesley, critiquei muito em 14, mas gostei muito de 13 e adorei quando ele veio em 2012, mas não fiz vaquinha, só pra deixar claro. Mas enfim, é... e outros caras que viraram o jogo, o Rony agora, pra pegar um exemplo mais claro. Rony Rústico. Rony Rústico. O Rony, cara, foi fazer um primeiro gol em 30 de setembro de 2020. Gente, até umas semanas ele fazia o primeiro gol pelo Palmeiras, e eu acompanhei pela TNT, vários jogos, inclusive no gramado, pelo Atlético Paranaense, e via muitas qualidades, e eu fui favorável à contratação dele mesmo, pagando muito caro. O Rony, tinha aquela, o meme que era assim, falta um gol para o Rony chegar à marca de um gol pelo Palmeiras. Fazia 10 meses que eu não fazia nada. E virou e foi fundamental na conquista do Bida América e da Copa do Brasil. Cara, o Rony tava nessa, então, de repente, de uma hora pra outra vira o jogo. O Rony e outras caras. E assim, o futebol, você tem o direito de torcer por alguém que não dá pra torcer. O Danilo, a verdade, vem aqui, final do mês. O Danilo é uma baita cara, inclusive. Uma baita cara. Então, você pode criticar a corneta tal. Ok. Mas o problema é que na política, ou da administração que for, cara, você não pode torcer pelo seu partido, pelo seu político e distorcer. Não é só pelo roubo a mais fácil, mas o cara ser incompetente. O mesmo, ó, eu sei lá, por exemplo, eu votei mais das vezes na minha vida, desde que eu voto, desde 85, em candidatos do PT. O que não me faz PT de carteirinha, me faz, às vezes, petista de urna. E olhe lá. E já votei, votei útil. Por exemplo, na Dilma, no segundo mandato, eu votei contra o Aécio e votei nela. No Haddad, que até foi meu veterano na Faculdade de Direito da São Francisco, quando eu entrei na São Francisco de 85, ele era o presidente do Centro Acadêmico, 11 de agosto. E eu conheci, já fazendo aí um pouco de política, ele bastante política. E conversei com ele bastante e tal, e gostei muito dele. E eu gostava do Haddad. Mas se, de repente, fosse em 2018, no segundo turno, Jair Bolsonaro contra Beuzebú, eu votaria em Beuzebú. Farei campanha para o Beuzebú. Não fiz pela Haddad, mas assim, faria. Mas, ao mesmo tempo, o que não significa é dizer que eu demonizo... Você votaria na pizza portuguesa? Jamais, por exemplo. A pizza portuguesa é a pizza Bolsonaro. Complemento Bolsonaro e pizza portuguesa. É. Não, aí eu acho que o voto no coentro é a solução. Na terceira via, coentro. Ou joga coentro em cima deles, bota... Não. Mas, de novo, cara, o que não me faz brigar por isso. Aliás, as tretas que eu tive com o Felipe Melo, algumas por conta do Bolsonaro, mas não diretamente. Por exemplo, com o Felipe Melo, a gente até se entendeu mais recentemente. Por quê? E pra deixar muito claro, e tem um longo texto, vocês podem ver no Diário do Centro do Mundo, no meu bloco do UAU. E já era tretado antes. Quer dizer, ele comigo, eu era bloqueado por ele, por exemplo, no Twitter. Eu acho que desde a Copa de 2010, ele mesmo não lembra quando foi. E também nem perguntei. Mas, enfim. Mas teve uma tretada agora, em 2020, uma transmissão que eu fiz pela TNT, Palmeiras Atlético Paranaense, foi um 0x0 com um gol. Esses jogos que eu dormi enquanto eu tava fazendo. Foi logo depois do Paulista, acho que foi a segunda rodada do Brasileiro, um jogo pavoroso, foi um 0x0 gol do Veiga lá na Arena de Curitiba. E eu comentei, acho que foi um dos três piores jogos que eu já vi na minha vida e comentando em televisão. Ah, foi aquele jogo horrível do Atlético Paranaense e Palmeiras. Que o Veiga fez um gol. Um jogo horroroso. E eu comentei, e o Felipe, como fez várias vezes, ele postou o vídeo comemorando e tal, e ele claramente, claramente tá falando da nossa transmissão. Porque a gente conectou muito o time, o time tinha acabado de ser campeão paulista e tal. E aí eu tretei mais uma vez com ele e tal, que ele tá falando, aqui é Palmeiras, e sei lá. E eu falei, com todo respeito, não vem falar o que é aqui é Palmeiras. Eu não sou mais ou menos palmeirense do que ninguém. Mas como eu nasci palmeirense, o Felipe está se transformando, se transformando num palmeirense, mas com o Brunego de berço, e não tem problema nenhum, tá? O Ademir Daguia era Bangu, quando começou. O Evair, que é outro grande ídolo do Palmeiras, era Santos, o César era Flamengo. Eu acho que o nosso de time é muito da identificação. É, mas e não tem problema nenhum. Eu acho maravilhoso que os caras virem torcedores, acho fantástico. E do Palmeiras, e qualquer outro clube, Rivelino, maior craque, não necessariamente maior ídolo da história do Corinthians, era um grande palmeirense, e por ter sido recusado pelo Palmeiras, ele virou um grande corinteno mesmo. E acontece várias vezes, em vários clubes e tal. O próprio Ronaldo Fenômeno, rubro-negro de coração, quando ele veio para o Corinthians em 2009, virou um baita corintiano até hoje. Mas enfim. E o Felipe meio que veio assim, pô, é, palmeirense meio que não critica, palmeirense o seu... Eu entendi o lado dele, mas também quis me defender. E depois a gente até se entendeu, tá ok. Mas a minha treta voltou, a questão do Felipe Melo e a questão de política, não era com o Felipe Melo... Quer dizer, começou a treta com política pelo seguinte, teve uma manifestação de 1º de maio de 2018, em que ele pegou e falou, ah, com os manifestantes e tal, e pau nos vagabundos. Ele falou, em cima dos manifestantes de 1º de maio. E não era só para o pessoal de esquerda, na maioria era. Eu falei, cara, manifestante de 1º de maio não dá para dizer que é pau nos vagabundos. E ele falou, pau nos vagabundos e Bolsonaro 2018, Bolsonaro para presidente. E me irritou não pelo falar Bolsonaro para presidente, ele podia falar Cabo Daciolo para presidente. Porque ele é uma figura fantástica. Não é o problema, o problema é falar pau nos vagabundos. Que aí... Dia 1º de maio, dia dos trabalhadores. Exato. Então isso me irritou, mas atrelou no Bolsonaro, ele claramente já se manifestou. E quando o Palmeiras fez um gol com ele, jogando de novo muito bem, tem jogado cada vez melhor o Felipe. Ele fez um gol em 2018 contra o Bahia. E no final, na entrevista para a Globo, ele falou, eu queria dedicar esse gol ao Jair Bolsonaro, que está no hospital, porque estava se recuperando da facada, não teria problema nenhum, da minha parte. Ele podia dedicar o gol a um amigo, no caso o Jair Bolsonaro, que havia levado uma facada, dedicar ainda mais motivos para levar a facada para um crime de hondo como esse. Agora não podia falar o que ele falou. Podia mandar um abraço para um amigo, podia mandar um abraço, falar o nome do amigo que é o Jair Bolsonaro, que estava no hospital se recuperando de uma facada, possivelmente até vendo a partida, mas não podia falar futuro presidente do Brasil. Essa frase que me pega. Porque se ele falasse, eu queria mandar um abraço ao meu amigo que está no hospital, o João Mirbet, em nome do meu pai, futuro presidente do Brasil, ele estaria errado. Ah, se fosse o pai, não, de novo está errado. Você não pode fazer proselitismo partidário eleitoral durante uma campanha eleitoral com a camisa do seu clube. Eu não posso ir na Jovem Pan, no SBT, na TNT, na Corner, no Memo Fute, no PES, estou citando lugares onde eu trabalho hoje, na Produtora Canal Azul, na Ovo em Pé, é um pouquinho, todos esses aqui. E a Rua também, por favor. Nosso palestra, quanto projeto que eu faço. Acho que agora foram todos. Não posso falar em todos eles, em quem eu vou votar. Eu já falei aqui em quem votei, mas não durante o pleito, não durante o processo eleitoral. Passou, né? A gente não vai falar no trabalho, cara. Não pode falar no McDonald's, na Dolly, não pode falar do Alinha. Vote no Cabo da Ciolo. Eu acho até que isso tem a ver, do Alinha com o Cabo da Ciolo. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL